Olá você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero responder uma dúvida de alguns inscritos no canal e alunos também do curso de drywall online e presencial. Mas antes da gente começar a aula eu queria já pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Poxa, se você ainda não deu like, dá o like, tá bom? Deixa aí, dá o seu like aí para ajudar o canal, tá bom? E se puder deixa um comentário, compartilha esse vídeo porque assim você também vai estar me ajudando, tá bom? Então bora começar a aula pessoal. Pessoal, esse desenho é muito importante que o cliente te envie, por quê? Vai ser pelo desenho, ou seja, do armário, seja do balcão. Independente qual for o móvel que você for fazer para esse cliente, você tem que ter um desenho, senão você não tem como calcular a metragem linear e você não tem como saber o tanto de material que você vai gastar. Por quê? Porque, por exemplo, eu cobro de 200 a 300 reais o metro quadrado do móvel, né? Diz isso. O que faz o móvel chegar de 200 a 300 reais? Sem pintura, tá pessoal? Sem elétrica e sem pintura. De 200 a 300 reais material e mão de obra. E o que que faz esse esse móvel custar de 200 a 300 reais? Por que uma diferença, né? De 50% entre uma e outra. Por causa disso aqui, olha só. Aqui a gente tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos colocar essas duas aqui como se fosse uma, né? Então tem seis colunas verticais aqui, ó. Tá? Aí tem mais uma, duas, três, quatro, cinco e meio no horizontal. Ou seja, tem muitas divisões. Então vai gastar muito montante, vai gastar muita guia, vai gastar muita placa, vai gastar muita fita cantoneira, tá? Então vai ter um custo maior do que se tivesse menos perfis aqui, se tivesse menos divisões, né? Se tivesse menos divisões, ia ter menos perfis, ia ter menos cantoneira, perdão, fita cantoneira. Se tivesse menos divisões, ia gastar menos materiais. Eu iria gastar menos montante, menos guia, menos placa, menos fita cantoneira. Então tornaria-se também mais barato todo o custo, inclusive a de mão de obra, tá bom? Então primeira coisa que você tem que ter é o desenho. Aqui tá as medidas, tá? O desenho com as medidas também. Eu tenho três metros lá de largura por dois e sessenta de altura, né? É a parede que ele tem lá pra poder fazer o móvel. Cada nicho vai ter trinta e cinco de altura, como tá aqui, você pode ver aqui, trinta e cinco de altura por quarenta aqui de largura. Tem uns mais largos, né? Que tá com oitenta aqui, mas a maioria vai ser quarenta de largura, tá bom? Isso aqui é muito importante. Outra coisa importante que eu perguntei a ele, pessoal, foi a seguinte. A profundidade, tá? Qual é a profundidade? Qual é o tamanho dessa prateleira? Ela vai ficar com vinte, com trinta, com quarenta, com cinquenta? Por quê? Porque pelo tamanho da profundidade você vai calcular o número de placas, tá? Por exemplo, aqui vai ter vinte e oito centímetros de profundidade, tá? Vinte e oito centímetros de profundidade. Ou seja, a placa ela tem de largura um metro e vinte. Então eu consigo cortar aqui, ó, quatro placas, tá certo? Quatro placas com trinta centímetros. Ou seja, quatro placas com vinte e oito centímetros pra poder fazer a minha, a minhas prateleiras, tá bom? Se fosse uma prateleira de trinta e cinco centímetros, já não ia dar quatro placas, entendeu? Já seria somente três placas e sobraria um pedaço, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi calcular a metragem linear. Por quê? Eu sabendo a metragem linear, ela horizontal e vertical, eu consigo somar e começo a dividir isso aí por montantes, por placas, fita cantoneira e até mesmo o parafuso eu consigo descobrir se eu tiver um metro linear, tá bom? A guia já é um cálculo um pouco diferente que eu vou mostrar pra você. Então eu calculei como? Eu fui aqui, ó, dois e sessenta, fui calculei por dois e sessenta de altura e calculei aqui quanto eu tinha de metro linear aqui e calculei quanto eu tinha de metro linear aqui de de deitado, tá certo? Então aqui eu tenho trinta e um metros e vinte linear vertical e horizontal eu tenho trinta e um e sessenta, tá certo? Então qual é o meu próximo passo aqui? Então eu somo metro linear, deu sessenta e quatro metros lineares eu divido sessenta e quatro por três, que é o tamanho do montante, vai me dar vinte e um vírgula trinta e três, tá? Ou seja, vinte e um e um pedaço aí de de quarenta centímetros aí de montante se eu tiver um um pedaço de montante eu compro apenas vinte e um montante, se eu não tiver eu vou comprar vinte e dois montantes, tá? A segunda coisa que eu consigo também medir aqui é sessenta e quatro metros lineares de placa, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir sessenta e quatro por um e oitenta, que é o comprimento da placa, né? Deu trinta e cinco vírgula cinquenta e cinco metros lineares Só que a placa, ela me dá quatro pedaços, tá certo? Então eu divido por quatro, eu vou precisar de oito unidades de placa pra fazer a minha prateleira com os trinta centímetros E pra fazer a frente da prateleira, a testa da prateleira, né? Eu vou precisar de uma faixa com setenta e três milímetros, sete centímetros e meio Então o que eu calculei? Calculei aqui e consegui achar um vírgula setenta e sete Que eu calculei com dez centímetros, tá? Então o que eu fiz? Eu arredondei o número de placas pra dez placas Se eu não tiver nenhum pedaço sobrando, tá, pessoal? É aquilo que eu falei pra vocês Se você tiver um pedaço sobrando, você consegue levar isso pra obra E no lugar de levar dez placas, tu pode levar de repente só nove, só oito placas Você já pensou? Tu tem um monte de faixinhas aí com método de dez centímetros, tá certo? Calculei também dois rolos de fita cantoneira, tá? Ou fita metálica, como alguns chamam, né? E a guia, pessoal? Eu calculei cinquenta e dois pedaços de trinta centímetros, tá? O que daria cinco guias e um pedaço E eu arredondei aqui pra seis guias, tá? Seis unidades de guias As guias, pessoal, eu medi da seguinte forma, tá? Eu peguei o desenho do cliente e fui desenhando todas as guias que eu vou utilizar Entendeu? Todas as guias Porque na guia eu não tenho como medir ela por metro linear, tá ok? Então eu consegui aqui, ó, fazer, alcançar aqui, eu consegui encontrar um número de cinquenta e dois pedaços de guia Com trinta centímetros Que deu cinco guias com mais sessenta centímetros Ou seis guias pra você arredondar, tá certo? Aí, qual foi o meu próximo passo, pessoal? Eu fui calcular o material, tá? E no cálculo de material, eu botei aqui vinte e um montante Botei seis guias, dez placas, duas de fita cantoneira E aqui no outros, pessoal, esse outros aqui seria o quê? Parafuso A massa que eu vou precisar Entendeu? Então eu coloquei aqui nos outros, tá? O total de material, pessoal, me deu mil cento e quarenta reais, tá? Eu não tô calculando Pedir um desconto, não tô calculando nada Tô botando o preço aqui Fechado Eu sei que muitos lugares aí, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A placa vai tá a mais do que vinte e seis reais, tá? Então você vê o preço aí na tua cidade Se você não é do Rio de Janeiro E mesmo sendo do Rio de Janeiro, se você estiver numa região Em outra cidade do estado De repente a placa tá mais cara Esse preço que eu coloquei aqui É o preço que eu encontrei aqui no Rio de Janeiro, tá? Então eu botei aqui Total de material, mil cento e quarenta Botei aqui frete, cento e cinquenta reais Não é que esse frete realmente seja cento e cinquenta reais, pessoal Pode ser um pouco mais barato, tá? Ou pode ser um pouco mais caro Vai depender da distância Botei uma média aqui de cento e cinquenta reais de frete Então material com frete deu um total de mil duzentos e noventa Mas, por exemplo, se você tiver um carro Você não precisa pagar frete pra levar esse material aqui Até porque você já pode levar essas placas cortadas Você já pode levar esses perfis cortados, tá certo? Então, você consegue Mesmo levando inteiro Você consegue amarrar em cima de um rec Se você tiver o carro e tiver o rec Você consegue amarrar em cima do rec Então você economizaria esses cento e cinquenta reais aqui de frete De repente, colocaria somente cinquenta reais pra gasolina Tá bom? Então vamos lá pro próximo passo Quanto eu devo cobrar a mão de obra? Duas coisas que você tem que levar em conta, pessoal Você vai ir sozinho pra fazer essa obra? Uma estante desse tipo que eu mostrei pra você Ou um armário De repente, é até mais vantagem trabalhar sozinho Do que trabalhar com um ajudante Então eu calculei aqui um profissional Eu calculei dois dias de trabalho Aí você pode cobrar da seguinte forma, pessoal E lembre-se Tudo que eu tô falando aqui Eu tô apenas dando uma ideia pra você Você faz como você achar melhor A empresa é sua O trabalho é seu O cliente é seu Você faz da melhor maneira que você puder Pra você poder fechar a obra Tá bom? É apenas uma ideia Você pode cobrar em forma de diária E aí você pode cobrar de cento e cinquenta Reais a diária a duzentos reais Se você cobrar cento e cinquenta reais a diária Você vai cobrar duas diárias Duas diárias vai dar trezentos reais Se você cobrar duzentos reais vai dar quatrocentos reais Aí você pega esse valor da diária E soma com o preço do material Faz de conta que você cobrou quatrocentos reais Você vem aqui mais mil e duzentos e noventa Você vai lá e cobra mil e setecentos reais ao teu cliente Fecha a obra por mil e setecentos reais Se for trezentos, você vai cobrar mil e seiscentos Tá bom? A segunda forma que você pode cobrar ao teu cliente, pessoal É por empreitada E a empreitada eu colocaria em torno de seiscentos a oitocentos reais De empreitada de mão de obra Por que, pessoal? Nós temos que lembrar Que esse tipo de trabalho É um trabalho Que exige um melhor acabamento É um trabalho que exige um melhor acabamento É um trabalho que vai te dar uma mão de obra Que exige uma mão de obra mais qualificada Dedicada ali pra fazer com paciência Fazer uma coisa bacana Eu acho um preço justo Você cobrar aí seiscentos reais de empreitada A oitocentos reais Quero deixar aqui pra finalizar, pessoal Pra você que ficou até o final do vídeo Eu quero te dar aqui duas dicas extras A primeira é Substitua os montantes pro perfil de teto E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque o perfil de teto tem a mesma largura do montante Então ele encaixa certinho ali dentro da guia de 48 E como, pessoal, não há necessidade Essa estante que eu vou fazer aqui Não tinha necessidade dela ser toda estruturada Eu estou fazendo ela toda estruturada Porque foi o que o cliente me pediu Então a gente vai lá e faz ela conforme o cliente pediu Se essa estante não fosse toda estruturada Poderia cair bastante o valor desse preço final Primeira dica, você pode substituir os montantes Pro perfil de teto E a segunda dica, pessoal Se você puder guardar pedaços de montantes Guias Pedaços de perfis que sobram na obra E placas, se você tiver onde guardar Aqui na empresa nós temos onde guardar Então nessa obra que eu vou fazer lá Que são sobras, tá? Tanto aqui de corte aqui no curso Quanto de cortes nas obras A gente guarda e depois a gente tem como utilizar Tá bom? Pessoal, eu agradeço aí Se te ajudou, não esqueça de deixar o seu like O seu comentário, tá? E pra você aí que faz parte do curso Loucos por Dry Online Fica aí mais essa dica aí pra você poder se desenvolver aí E fazer o teu armário como tá aí dentro do curso E se você ainda não faz parte do curso O link tá aqui embaixo nos comentários, tá? Um abraço aí pra você Que como eu, é louco por drywall E aí